E nós já mostramos que em fevereiro a gasolina e o alho e o diesel custarão mais nas bombas em todo o Brasil. Só que os moradores lá de Rio Preto, os motoristas de Rio Preto, vão sentir o aumento ainda maior, já que dois reajustes serão feitos ao mesmo tempo. Acompanhe na reportagem. Em São José do Rio Preto, o consumidor ainda não sentiu no bolso o aumento dos combustíveis reajustado há três meses. Os valores continuam os mesmos, em média 1,99 o litro do etanol e 2,99 o da gasolina. Mas a alegria deve durar pouco. A partir do dia 1º de fevereiro, os motoristas vão sofrer com dois aumentos nas bombas. O repasse das usinas e o do governo federal. A revenda, vendo o atual momento da economia brasileira, resolveu por si próprio assimilar esses últimos reajustes que houveram nos combustíveis. Uma vez que o poder de compra do consumidor acabaria caindo mais ainda, a revenda não está passando por um momento muito bom também, porque toda essa conjuntura econômica acaba afetando o consumo de combustíveis. Então, por iniciativa própria, os revendedores resolveram não passar esses últimos reajustes para o consumidor final. Nesse posto, o aumento do etanol repassado pelas usinas já é sentido pelo consumidor. O valor do litro do combustível é encontrado a 2,14. Em outro local, o produto chega a custar 1,89 e a gasolina 2,89. Mas esses valores devem ser ainda maiores. Temos o reajuste do governo federal, que ele ressuscitou a CID, será algo em torno de 22 centavos na gasolina e 15 centavos no óleo diesel.